Fala aí galera, começando aqui o vídeo logo em seguida do outro aqui com o jogo pausado, que não era pra eu ter feito isso Voltando aqui, estou aqui do meu lado aqui, quem tá do meu lado aqui, como é o nome? O Games Moderando Games Moderando? Games Moderando Esse canal é bom, hein? É o Moderando Games, galera, e já estamos aqui na quinta parte do Half-Life aqui, né? Quinta? Quinta É dois, meu filho, é a décima terceira, eu acho É a décima terceira, cara Não, é a quinta Não são oito partes São oito partes, assim, precisa de coisa, é um detonato, cara, mas não é que é oito partes Ué? É o cara, não Cara, que já, isso aqui nesse vídeo vai ter mais de produção? Eu espero que não, mas eu garanto que vai ter um Eu espero que não Eu sei que o pessoal gosta, cara Eu gosto de abrir meus vídeos, o cara aí que é, no Portugal Nossa senhora, esse genocílio aqui de sentido Ele tá tipo um The Walking Dead, né? E aí O cara já derruba as duas aqui mesmo, deixa eu derraber aqui forte aqui, mentira Foi com 2 Tava tanta tanta coisa, opa! Olha, como mais é muita sorte, veio tanta coisa bocinha, dá nem pra acreditar What the hell man? O pessoal vê ali a barra de tarefa ali Oh mano! Será que é um dia? Um dia? Um dia até... Nossa! O cara deu duas armas! O que mano? Oh mano! Pisa! 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 Mas compensou! Vamos ver o que que tem aqui... Nossa! Acho aqui que veio o helicóptero! É aqui mesmo! Eita! O frame drop! Aham! Não! Meu Deus do céu! Não! 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 Eu tava com o pé na cova! Já todo mundo sabia! Já tava com o diabo! Já tava com o diabo! Filho da foto daqui! Já tá com o diabo! Não! Tá com o diabo! Tá com o diabo! Não! Ih! Vou pegar! Vamos ver que isso vai dar um... Vai dizer que tá saindo um o mato! Tá com o GTA! Vou pegar Na cabeça Já me escondei aqui já que o cara tá dando dali e tiro ali em mim Eu vou... Eu vou pegar a cabeça Eu tô indo indo embora Eu tô indo embora mas que cor não volta Eu tô indo embora mas que cor não volta Olha só esse sol todo bugado cara Ai meu Deus, eu espero essa porfa Olha o tiro que os caras estão doendo Agora eles vão ver, a hora que eles passarem eles estão fodidos Ah não, passa lá, passa lá Eita, eu peço de bala rápido Eu também Ó, mas a caixa é um, dois agora Você percebeu quando eu tiro com essa arma aqui com o botão direito Ela dá um recupo atrás do seu carinha? Olha só pra você ver Fala em seu Ah, é tipo repentino Meu Deus do céu, nem estou entendendo o que que vai acontecer O cara voltou, mano O cara voltou, mano O cara, estou morrendo muito nessa parte aqui, mano O detalhe O cara voltou, mano O cara estava todo mundo imposto, olha O cara estava todo mundo imposto, olha O que foi isso, mano? Morreu Ó, o cara tirando seu ar também Até lá é um canhão, mano É claro que as minhas trilhadoras lá estão andando aqui O cara fica assim, não Ele fica mirando e atirando E ela está sendo ressentida também Eu vou esperar aqui Aí, pronto Eu vou pegar suas carmas fortes lá Essa aqui? É, ele dá um tiro lá A arma é meio forte, né? Não sei Você vai ter que mergulhar aí, mano? Acho que sim Tá bloqueado o acesso ao perfil Então Vamos lá tá porra Qual isso? Nossa Tá meio de ar Tá meio pro caralho Eu nem sei que você está com aquele bairro Vamos ver como é que ele é um Hummm Chame a bomba lá Chame a bomba lá Não importa quando está acontecendo, não é adianta Olha, ele vai atirar desde a água No momento do cara, velho Deixa eu ver Aqui tem uma subtilha, então eu nem preciso ficar nem atirando esse lixo Tá muito bom Tá muito bom Como é que a base like no vídeo vai se inscrevendo aí Que a meta é de 3 likes no vídeo E... 10 inscritos aí, né? Não, falando sério Eu quero chegar ao fim do ano com... Se eu chegar com 20 inscritos, tá bom, mano É Eita Poxa, eu tenho que sair ainda Eita Sim Poxa, se até no fim do ano ele estiver mais distrito do que eu Ou de 40 Se ele estiver Mais distrito do que eu Até no final do exame Eu vou fazer uma banda de cada um dia que fica na vida Ué, a banda é profissa O cara é comprometido O cara tá comprometido O cara tá comprometido O cara tá comprometido O cara é comprometido O cara é comprometido O cara é comprometido O cara é comprometido O cara é... Não, quem manda esse viagre? Eita Não. Que manda esse viagre ficar tirando da linha Não, quem manda esse viagre ficar tirando da linha Eu vi um mordi que ele me deu Alí mesmo, você vai pegar o frelíder Ali, peraí Não ia falar nada, mano Você tá viajando, né? Eu podia ver que o moleque cutucou E eu falo assim, né? Você é doido, mano Deixa eu voltar aqui então Cara Aita porra Qual será o próximo vídeo do canal? Próximo? Não sei, cara Mais Half-Life Talvez Half-Life, talvez GTA Hum, 5 de centenas Será gravar GTA? Ah cara, não sei, mano Eu quero ser gravado quando eu tirar um dia Eu vou falar do Thor Eu vou ver que é um pouco Só que eu vou ver que é a 3 Fudeu, fudeu, fudeu Aham Fudeu, 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 fudeu Sim, 5 de centenas Ai caralho, nossa, esse headphone aqui tá marcando, não é headphone, é headphone É headphone, deixa eu botar minha vida aqui, deixa eu botar minha vida, aí vai, bora vai, bora vai É headphone, é que é que eu falava que você não entrou a fone Eu falei headphone, é headset, você é doido meu filho, eu falei headphone Você falou headset, quando você tá num headset assim Nossa galera, só eu tenho pra cá, mano É, deixa o cara aí virame... Ele tá morto Porque deu um soco nele, ele explodiu É muito bom o cara Como é o cara resfriar dentro da água? Eu não sei! Eita! Eita! E esses negócios que tem bugado? É, fica a vida da iluminação, não sei! Cara, deve dar uma imperfeita aí Puxa, o helicóptero! Olha a toca do vídeo! Olha a mira lá, olha a mira galera! Olha a mira puxando! Esse cara tá muito, esse cara se moderando, é muito viajante! Vocês viram o vídeo anterior aí! O que? O que mira puxando? Você é doido! Olha lá! Olha lá o que cara? Mira no alto, mira no alto! Cara, você vai de jeito assim ó! Embaixar de uma vez! Olha o cara aí, acendo a nossa atenção! Você está ficando? Você está doido? Você está ficando, cara! Você está ficando fazendo o sinal pra ver se o pessoal entende? Não! Não, eu estou falando! É, o senhor é alívio né, mano? O cara não fez outra boa em mira... Primeira! Voltamos aqui galera! Voltamos galera! Que dificuldade hein! Problemas técnicas que estão evoluindo! Esse moderando é palma toda a obra cara! Eu não lembro de uma vez cara, que ele não resolvou um problema desse sabuloso! O cara indica vídeo, faz banho e aquilo que começou aqui ó! O cara indica vídeo, faz banho e aquilo que começou aqui ó! Ó! O que eu lembro dessa coisa? É um helicópio, né? Esses cactos aqui ó! Enfim! Aiii! Ai! Ai! Olha ele tá bonitinho né, na luz! Ah é? Olha o carro que você vê! Olha o carro que você vê! Olha o carro que você vê! Chuu! O cara tá me matando também cara! Cara já tá funcionando a fiquete já né? Depois eu já virava pra lá a minha mão não! Dizendo que a câmera tá puxando né? O cara abaixa e não puxa mais. Deixa eu ver se vai puxar. Deixa eu pegar uma foto. Deixa eu pegar uma foto. Pessoal. É quando eu estou de pé. E quando eu estou de pé? Não. Tem tudo aqui. Floralívio moderno. Basta ficar assim, ó. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Nossa, tem mais. Que merda, hein, cara. O cara atirando em mim, tá? Pegamos tudo que pegamos munição também. Então, bom. Não sei, mas acho que ao fim da série talvez eu faça um número de mortes, quantas vezes eu fiz, né? Tô mentindo, eu não tô nem vendo. É muito injusto esse jogo, não é, cara? É muito injusto esse jogo, não é, cara? É. Deixa eu esconder aqui. Tá ali. Tá falecido já. Já pega aquela arma lá, mano. Essa? 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 Eita, mano, não sabe disso. Não existe aí, não, velho. Hum, 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 hum. Fudeu, velho. Fudeu, velho. Fudeu, velho. Fudeu, velho. Ah, mano, ó. Ó o bicho aqui. Morri. O que você tá fazendo essa parte do meu filho? Eu acho que só na série. Aqui nessa série, eu vou morrer mais de... Mais de 100 vezes que eu iria morrer, né? Mas até a série eu morro mais de 100 vezes. E aí? Por favor, por favor. 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 Oh, eu não! E aí? Eu não. Sem dúvida isso, pegando... Puta aquilo. Ante o que hoxe. Está. Está atraçado para ele. Làmentr� E aí, qui? São Covidizinhos. Você fazendo dor, tipo. Ixi Tá passando aqui em cima, né Tá ali, tá ali Faleceu Cuidado, então, falta a evolução Olha lá as caixas dele, como é que é Ah, caralho, saco, troca Eu não tinha vindo por aqui, tinha Por aqui? Vou dar uma olhada aqui no outro caminho, que no outro caminho cheio de coisa De novo, cara Ei, você viu o que eu vi? Hum, hum Olha, cara Olha no olho, no olho, no olho Tá morrendo Mano Eita Os bichos estão surgindo do chão, mano Foi isso que eu vi, Arthur Olha só, mano Fiz que o chão fugou, mano Não, não Nossa, cara Agora tá tudo sozinho, eu la barreira agora a gente fez esses bichos agora, mano Aqui, agora Aqui, agora Aqui, agora Aqui, agora Aqui, agora Aqui, agora tem que ser para gravar um jogo desse aqui tem que ser doido agora vamos embora aqui já né tá bom ali ali eu não sei passar não a melhor melhor não mas não vou gastar as balas de maior e nem granada vamos embora eu não te ajudeu dar um seria aqui né e eu vou te falar né mano ela volta o jogo chuva de dren de alguma coisa que isso mano nossa senhora bem aqui pegou no pé a gente não é muito boa para tirar não é mas eu acho meio estranho que o slayer tá com a cara que era uma armadilha isso né olha só mano não tem nada ali dentro mesmo a gravidade eita não aconteceu nada olha só mano de novo esses bichos lindos não vou ter que ativar aqui primeiro o negócio é um bicho eu já pergunto já não fica aqui ó agora dessa vez com bem pouquinho de sangue não 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 Como é que eles não... Não. Tá bom. Eu vi um bicho até o... Não, vai voltando. O bicho até o... O bicho bateu de minha mão. Sacou nej ele e tá de boa. Corre. Tá de boa. Tá de boa. Eu tô lutando. Fudeu. Tá bom. Mesmo que eu queria que tinha uma milha. Oh, pare de debater aí. Oh, oh, oh. Para aí, meu filho. Para aí. Para aí. E 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 aí. Os bichos também passam de mim. Aí. Ai que porra. E aí. Vai pra lá porra. Os bichos também estão passando de mim. Aaaaaaaaaaaaah.. É o ver... 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 Só o ver... Que foda com a foto do filho, né? É o ver... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Pfff... Vem, mano... Sim, mano. Nunca pode ser o ver... É o ver... Ah, esse te deu, foi, foi, foi. Você tá meio estranho né meu, e a porra, eu não tô com medo de mim Você acha? Eu acho que sim Sério? É sério mano, eu já vou 30 minutos Boa, então pera aí então Não mano, mas eu tô aqui morrendo Não, eu vou ter que, eu vou ir correndo aqui então Se eu passar, passou, se não passar eu finalizo o vídeo por aqui É Porra essa porra, se eu passo por cima dele mesmo É Eu vou sair aqui agora E um pouquinho pra lá pra fora É, daí é como, não sei, acho que uns 20, quase 20 Puxa mais, o melhor é ter na hora que ele ir por aqui Tentou a ver que só tem que contribuir Ué? Um só cara? Mas por que acho que eu tô voltando cara? Aham Ele vai na ponta, ele não é na ponta Ué mano? Ah vai que forte mano, esse jogo Não é na ponta É que não vai ter que ir pra lá É que não vai ter que ir pra lá Não vai ter que ir pra lá Ah não mano, eu vou ficando com o vídeo por aqui Não deu em nada Não deu em nada Então galera, se vocês gostaram do vídeo aqui Já deixe seu like Ou como diz o Leviathan Hawk Já droga o seu like Droga Você pega o like na mão assim e joga assim ó E dropar o seu like Não, não escreveu ele se dropar não Eu vou terminar esse vídeo aqui dentro Enchendo o bicho de tiro aqui E se vocês gostaram da minha voz cara Eu sei que alguém gostou da minha voz cara Nossa Quem gostou, comenta ai Esse bicho é muito fraco pra ver cara Quem gostou dessa arma ai Dá like Ah não é verdade Olha esse fio do papo Eita, pulado o meu remédio Eita, você fez uma coisa cara Eita, munição Então, eu vou ficando aqui e tchau É, então é isso Se inscreva e dá like no vídeo Ah, se inscreve no canal do Moderando tá É, passe lá no meu Cara, esse ano diz ele que vai terminar com 2.500 inscritos né Não, não fala isso mano Eu apostei com ele e ele foi falar que era 2.500 inscritos no mínimo Olha só que foi aqui cara Isso ó Isso é um sinal cara Eu vou até salvar aqui Eu falei E nesse ano avante vai chegar ao menos A 2 inscritos 45 46 Olha Olha que você falou que era 2.500 em Olha que você falou que era 2.500 inscritos em Olha que você falou que era 2.500 inscritos em Olha que eu tenho gravado Olha que eu tenho gravado Olha que eu tenho gravado rapaz Então coloca ai vai Coloca no vídeo ai Não, eu não sou bom na edição não Não, não, você vai sacanear a munição Ô mano Que que eu... Nossa, nossa, achei que eu tinha feito merda cara Então galera Já se estendeu demais nesse nosso papo de vídeo aqui Já virou rotineiro Então nós estamos aqui, tchau Joia Fez 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 É isso aí galera, valeu, salve, tchau Falou galera